Sexo na gestação é possível? Se você é gestante ou se você pretende engravidar, este vídeo é para você. Ah, Anny, eu não sou gestante, mas também pode assistir o vídeo. Conhecimento nunca ocupa espaço. A maior dúvida entre os pacientes, entre gestantes, melhor dizendo, é o fato de poder ou não ter uma atividade sexual no período gestacional. Às vezes a mulher não tem problema nenhum, ela quer estar apta e às vezes o seu parceiro não quer ter uma atividade sexual. Então vamos por parte. Em relação ao parceiro, pegue o seu parceiro para que ele assista esse vídeo também. Muitos homens pensam que na atividade sexual ele vai machucar o bebê. Então fique de olho, fique ligado, você não vai machucar o bebê. Por mais que você seja super dotado, você não vai bater na cabeça do bebê, não. Por quê? A natureza ela é sábia. O bebê ele fica no interior do útero. O útero é um órgão musculoso. O bebê está extremamente protegido, está dentro de um saco, mergulhado num líquido. Então o organismo da mulher já protege para pequenos balanços, vamos dizer assim. É óbvio que a gestante precisa sim tomar cuidado com a barriga, não vai sair por aí batendo a barriga em qualquer local. Mas não é o simples fato de eventualmente você passou na mesa e bateu. É lógico que você deve evitar. Mas o simples fato de você bater com a sua barriga em determinados momentos não significa que você vai perder o seu bebê. E a atividade sexual, o saco lejo da atividade sexual, também não vai fazer você perder o seu bebê. É óbvio que se você é uma gestante e tem uma gravidez um pouco complicada, com algumas intercorrências, placenta, descolamento de placenta, entre outras questões, o seu médico vai te avisar. Ele vai te dar uma advertência. Olha, mamãe, não pode ter atividade sexual. Mas se o seu médico não interditou, né? Se ele não te proibiu de ter uma atividade sexual, então não tem problema nenhum. Por si só, a gravidez não vai te ocasionar nenhum problema. Inclusive, é muito importante no período da gestação ter uma atividade sexual. No momento da atividade sexual, é como um exercício, né? Na atividade física, nós liberamos diversas substâncias que são essenciais para nos deixarmos mais calmos, né? E na atividade sexual também. E essas substâncias que são liberadas naturalmente pelo organismo, também fazem bem para o bebê. Então, é importante sim ter uma atividade sexual no período gestacional. Então, papai, não se preocupe, você não vai machucar o bebê. E mamãe, também sem problema nenhum. É óbvio que se você estiver com dor, né? Se você estiver muito enjoada, aí você precisa respeitar o seu corpo. Mas no momento em que você estiver se sentindo bem, isso é bom para você, isso é bom para o bebê, é bom para o seu marido e, sobretudo, é bom para o casal. Porque no momento que nasce um bebê, né? É muito complicado. Muitos casais se perdem no meio dessa trajetória. Porque todos os dois ficam somente focando no bebê. Mas esquece da relação. E aí pode te dar um problema, efetivamente, entre o casal no futuro. Então, cultive a sua relação. Espero ter te ajudado. E te vejo no próximo Clique.